E agora? Tá. Olha só, eu vou ficar ali na saída, quando você for sair minha vida, que eu vou pra lá pra pegar o pessoal saindo. Vamos lá. Bom, o que eu tenho que ir ali pegar o pessoal. Bom, o que eu tenho que ir ali? Bom, o que eu tenho que ir ali? Bom, o que eu tenho que ir ali? Bom, o que eu tenho aqui? Bom pessoal, retomando aqui, o giro das scooters 2021, saindo aqui do Rei das Coxinhas, na BR-101, ainda no estado da Paraíba, saindo agora, nossa próxima parada na cidade paulista, na Grande Recife. Você está convidado a moto passear com a gente, galera. Vamos simbora pessoal, vamos aguardar os demais, mas o carro de apoio, show de bola. É isso aí, show de bola ali, o carro de apoio, laureano, pilotando o carro de apoio, de boa. Vamos simbora galera. Vamos simbora, vamos simbora. Vamos simbora, vamos simbora. Vamos simbora, vamos simbora. Vamos simbora. Bom, para você que está chegando agora, nós saímos 6 horas da manhã de Natal, com destino a Grande Recife. Fizemos uma parada em Mamanguape, passamos pela divisa de Rio Grande do Norte com Paraíba, atravessamos Rio Grande do Norte, entramos na Paraíba, paramos ali em Mamanguape, fizemos uma hidratação, tomamos um café da manhã. Rodamos mais um trecho grande, passamos por João Pessoa, e agora estamos saindo aqui de uma parada estratégica no Rei das Coxinhas, ainda aqui na margem da BR-101 Sul, no estado da Paraíba, e saindo agora com destino a Grande Recife. Na Grande Recife, nós vamos nos encontrar com o Rafael Cantarelli, lá na Ronda Paulista. É, é isso aí. Está esperando o que pessoal? Saia desse sofá! Tira esse colchão do lombo e venha moto passear, moto viajar. Giro das Scooters 2021, hein? Organização aí do Paik, das Scooters e do canal Papo de Scooters, hein? Vamos lá? Vamos curtir um pouco mais aí. Vamos embora! Você viu se a minha publicação saiu, amor? Ah, então ficou beleza. Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vou ajustar o retrovisor aqui para vocês conseguirem ver lá atrás Acho que está dando para ver né Olha aí Que legal né pessoal Música 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 Fiscalização eletrônica de 100 km a frente Música 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 Aqui a frente da nossa esquerda vai mandar um tal 300 Olha aí Zé Martins Peroba Olha aí Da mesma cor da sua pelo que eu estou vendo hein Um azul não é É isso mesmo É isso aí galera O seu começou a dar sinal amor? É sério Gente Luz para carregar não carregou não Amanheceu com a luz apagada mas não carregou Como é que entende um negócio desse? Música Música Depois eu coloco para carregar no céu um pouquinho Música Estou conversando com a Tietchan Cruz aqui no intercomunicador Eu fiz o intercomunicador para carregar a noite passada todinha Os dois conforme eu faço sempre Todos os dois amanheceram com as luzes de carga apagadas Significando que foi totalmente carregado Mas o meu logo que saí do hotel Começou a dar sinal de que não tinha Estava com carga baixa Aí eu coloquei para carregar aqui agora Essa é uma das vantagens desse modelo Porque você pode recarregar enquanto usa Outros modelos você não consegue carregar e usar ao mesmo tempo Então é uma vantagem Eu fiz questão de optar por isso Justamente por causa dessa vantagem Esse intercomunicador é o Egeas Modelo E6 Egeas E6 Então A gente optou por esse modelo Justamente por essa funcionalidade E agora o da Tietchan Cruz também está dando sinal Então na próxima parada Eu já tenho que passar essa carga para ela Para que ela possa também recarregar o dela E a gente continuar com a comunicação ativa Beleza? Assim como a nossa comunicação está ativa Com vocês Aqui no vídeo Vamos lá, vamos embora Vamos curtir um pouco mais aí Tchau 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 a divisa da paraíba com o rio grande do norte né o hospital sempre dá essa essa conotação mas antes porém vamos passar nessa lombada eletrônica de 50 quilômetros por hora passando aqui a 30 30 quilômetros por hora a mais segurança grande né galera aí ó de vida estados pernambuco paraíba vamos embora agora nós estamos no no estado da do pernambuco pernambuco seja bem-vindo a pernambuco uma galera se borde daqui a pouco goiano né tá escrito aí ó pernambuco bem-vindo welcome patrimônio histórico muitas praias muito muita história que você já viu um pouco aí no nosso canal né vamos lá segi Tchau. Música Bombadinha aí à frente agora parece que de 60 km por hora Tem lugar que é 50, tem lugar que é 40, tem lugar que é 60 Tem lugar que é 100, tem lugar que é 80 O jeito é ficar atento Música 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 Agora mais né, agora já está uns 2.600 para 700 De Fortaleza, é é 480 quilômetros Passando aqui por Goiânia, ontem comentei com vocês no outro vídeo que não é Goiânia de Goiás, capital de Goiás, é Goiânia cidade aqui no norte de Pernambuco É essa filha Chase., que é esse outro vídeo que eu acho que eu acho Mas ela se lembrou agora, ela é mais fácil